Salve galera, beleza? Eu sou o Chato trazendo mais um vídeo pro canal. Lembrando, deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificação que você vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Como vocês viram, você tá ganhando Robux grátis, é só você se inscrever, deixar o like e ativar o sininho, mano. E um jeito pra você ter mais chance de ganhar, você pega o vídeo, manda pro seu amigo, pede pra ele se inscrever e manda ele comentar o seu nick que aí você vai ter mais chance de ganhar, beleza? Como vocês viram no título aí, mano, pode... Mané, eu não sei se isso é possível, nem sei se isso... Mano, na minha mente eu acho que isso não vai ser um evento, que vocês viram os itens lá também, mano, e eu vou estar mostrando os itens pra vocês aqui. Eu já deixei até o Google Tradutor aberto aqui, para... Eu vou estar mostrando pra vocês, ó, vou estar fechando isso aqui, ó. E esses aqui são os itens aqui, mano, saiu vários itens, mano. E teve um inscrito que mandou os itens aí pra mim, falando que podia ser de um evento, tá ligando Roblox, falando que é de Natal. Eu falei, mano, como assim de Natal, mano? Nós ainda tá em Janeiro, mano. Mas, mano, eu decidi gravar aqui pra eu estar mostrando pra vocês todos os itens aqui, tem meio que um tema de Natal, mano. Muito tolo, mano, os itens é bonito, mano, ó. E aqui tem uma descrição dele, mano, vocês podem... Quando eu entrei no item aqui, eu já sabia que não era grátis, quando eu já tinha esses nomes dos caras aqui, mostrando quem criou, beleza? Eu vou aqui, eu vou lá, vou aqui no Tradutor. Aí aqui, ó. Faça com que seus amigos assistam seus especiais de Natal favoritos usando sua cabeça. Apenas tente ficar... Apenas tente ficar parado. Aqui ele tá falando como se sua cabeça fosse a TV aqui. E aqui embaixo você foi a item feito por Ashcraft, mano. Que foi o cara que criou esse item aqui, mano. Agora, eu não sei se pode estar sendo evento, mano. Se for evento no Roblox, vai ser muito top pra nós, mano. Lembrando que tem mais quatro itens, eu vou estar mostrando pra vocês. Esse aqui é o outro também, eu tava traduzindo eles pra ver. Esse aqui é um óculos. E esse aqui também tem aqui, ó. Item feito por Domilu, sei lá, o nome daquele cara lá, mano. O nome do cara parece Domilu, sei lá. O que é mais legal, que legal. Esse aqui eu também não entendi muito, mano. Tem esse oito... Esse Silveão. Mano, é alguma coisa relacionada a chocolate. Isso aí que eu tô ligado. O troféu aqui é o Silveão. O louco tem um negócio verde. Item feito por 099 Lego, mano. Que é o nome do cara lá, mano. Aí vem aqui, tá noção? Eu guardo o meu chocolate quente no meu troféu. Aqui é o troféuzinho dele. Eita, abriu até errado. Aqui é o troféuzinho dele. E o outro aqui é esse chifre aqui, ó. Acho que é meu chifre de gelo. Eu tinha traduzido pra ver antes. Meu chifre... Ah, meu chifre perfurar... Meu chifre pode perfurar o céu, mano. What the heck, mano. Mesmo assim, mano. Item, esse aqui que é o último item. A capa... Todos eles, se você ver, tem na descrição o nome aqui. Esse item foi feito. E aqui tem meio que os créditos lá, que é o nome do cara. Vamos tá colocando no outro... Eita, meu Deus. Fui dar um Ctrl V ali, aqui, ó. A capa fe... A capa fe... A capa perfeita para bandidos festivos, mano. Eu ia falar bandidos aqui. Eu ia falar capa perfeita para bandidos... Ah, nem lembro o que eu ia falar, mano. Mas, mano, eu não acho que esse aqui vai ser evento, mano. Se for evento, vai ser muito top aí. Porque, mano, essa cabeça aqui, mano, é muito top. Vou até tá usando ela aqui, mano. Só pra... É, achei que esse item e a capa aqui foi um dos que eu achei mais legal. Que vai dar pra você fazer uma skin, mano, ó. Bem de boa, mano. Então deixa o like, inscreve no canal se for inscrito. Ativa a sua notificação. Valeu, foi a noite. Tamo junto aí. Tchau. Tchau.